Reconheço o que fizeste em mim Por Tua graça eu sou livre Fui curado, tudo novo já se fez Não volto atrás, prosseguirei Declaro que em Ti o meu passado venci Tudo novo se fez Entrego minha vida a Cristo E sigo, sigo em frente Me ergueste com o poder de Tuas mãos Outra chance Me deixe, aleluia Aleluia Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Não, não volto atrás, prosseguirei Declaro que em Ti o meu passado venci Tudo novo se fez Entrego minha vida a Cristo E sigo, não volto atrás Mas prosseguirei Declaro que em Ti O meu passado venci O meu passado venci Tudo novo se fez Entrego minha vida a Cristo E sigo, sigo em frente Seguirei em frente Seguirei em frente Seguirei em frente Ele faz Deus faz Tudo novo Deus faz Tudo novo Eu o seguirei sempre Ele faz Ele faz Ele faz Ele faz Tudo novo Deus faz Tudo novo Tudo novo Eu o seguirei sempre Deus faz Deus faz Tudo novo Deus faz Tudo novo Deus faz Deus sempre Ele faz Eu o seguirei sempre Eu o seguirei sempre Eu seguirei sempre Eu seguirei sempre Eu o seguirei sempre Eu o seguirei sempre Legenda Adriana Zanotto